Davi Lima na voz, chama na safadeza WR, lança teu parzinho Lima maluca, em plena madrugada, velho brota na minha gruta Bateu na minha porta, disse por favor me escuta Hoje eu quero ser sassuá Me usa de frente, de costa, embaixo do chuveiro Em cima da cama eu fico de velho Pode ser sem massagem, eu quero ter seu corpo inteiro Me usa e abusa, machuca a provada, me assentando que hoje ela é só tua Me usa e abusa Me usa e abusa Machuca a provada, me assentando que hoje ela é só tua Me usa e abusa Lima maluca, em plena madrugada, velho brota na minha gruta Bateu na minha porta, disse por favor me escuta Hoje eu quero ser sassuá Me usa e abusa Me usa e abusa, machuca a provada, me assentando que hoje ela é só tua Me usa e abusa Me usa e abusa Machuca a provada, me assentando que hoje ela é só tua Me usa e abusa Me usa, machuca a provada, me assentando que hoje ela é só tua Me usa e abusa Me usa, machuca a provada, me assentando que hoje ela é só tua Me usa, machuca a provada, me assentando que hoje ela é só tua